O deputado federal Gastão Vieira do PMDB do Maranhão tomou posse hoje como ministro do turismo. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o novo ministro prometeu priorizar ações para a expansão do turismo interno no Brasil. O novo ministro foi empossado nesta sexta-feira numa cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Emocionado, Gastão Vieira disse se sentir honrado com o convite da presidenta Dilma Rousseff. Senhora Presidente, eu chego aqui para fazer, para ajudar a senhora a fazer um país justo do ponto de vista social e equilibrado do ponto de vista econômico. Tenho noção do tamanho da missão que estou abraçando. Muito me sinto honrado e agradecido. Ao assumir o cargo deixado por Pedro Novaes, Gastão Vieira falou que vai priorizar ações de expansão do turismo interno do país. O novo ministro pretende fazer uma articulação com outros programas de governo, como o Brasil Sem Miséria e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, para ajudar a gerar mais empregos no setor. O Ministério do Turismo tem que utilizar seus programas para desenvolver tanto um turismo nacional forte, do tamanho das nossas possibilidades, da nossa beleza, mas ele também precisa, Presidenta, lhe ajudar a fazer com que o seu programa social mais importante também tenha a mão do turismo. Nós precisamos trabalhar o Brasil sem miséria. A Presidenta Dilma deu as boas-vindas ao novo ministro e disse que um dos principais desafios da pasta a mil dias da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil é garantir a formação da mão de obra do turismo. Para isso, espera contar com a experiência de Gastão Vieira na área da educação. Há muito o que fazer para melhorar a qualidade do atendimento do turista, o turista interno e o turista que vem de fora. Precisamos formar mão de obra. Isso é um problema, é um desafio, mas é uma grande oportunidade. Gastão Vieira tem 65 anos e estava exercendo o quinto mandato de deputado federal. Ele é advogado e mestre em Direito. Obrigado.